Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um episódio aqui na série Mata Tuto na Peixeira galera Tô voltando aí com essa série no canal faz muito tempo que eu não trago ela Muitos de vocês não devem conhecer, mas essa é a série aí que eu jogo de faca balística gurizada E eu já tava quase terminando de pegar gold que é o objetivo da série Na verdade não era, mas foi o que eu decidi fazer e quando nós pegasse gold a gente ia terminar aí a série A gente pegou aí, no último episódio a gente tava, só faltava essa camuflagem Eu cheguei a pegar alguns kills já em off dessa última camuflagem aqui Mas ainda falta 3 pra nós pegar essa camuflagem e em seguida pegar gold e nós terminar nossa série Como eu tô gravando de manhã galera, eu pedi lá na outra conta se os inscritos quisessem participar Eles pudessem procurar aí paus e pedras Então eu não vou mexer na classe, vou procurar aqui partida de paus e pedras Espero que os inscritos entrem aí né cara, vamos ver o que a gente consegue arrumar Então vou esperar um pouquinho aqui, se começar a partida eu volto, beleza? Aguardem aí, voltamos aqui gurizada, finalmente vai começar a partida aqui no mapa hijacked De cara, tava faltando um cara, conseguimos aí achar mais um E bora lá, vamos pegar gold aí, provavelmente esse aqui vai tá sendo o último episódio da nossa série E bora lá, vê que a gente consegue arrumar aqui galera Salve aí pro Andrés, pro Gabriel, pro Blai João e pro Coetita Que vieram ajudar o tio mestre, não véi O roxo deve ser gringo cara Bom, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que atirar com esse troço aqui Pegar a bala do chão, ah viado Caralho, conexão assim tá ruim véi, a gente tem que atirar Atira Aí a gente recupera a munição Ah velho, caralho E depois mata o cara véi, é isso que tem que fazer Tem que fazer isso três vezes cara, mas tá difícil esses caras aqui véi Aí agora foi Vamos lá, agora é só matar o cara aqui Sai daqui cara, sai daqui cara Ó, já foi um Vamos pegar a munição dele aqui Vai, mata, mata a desgraça, mata a desgraça Só que nesse lag que é foda, vamos pegar a munição do chão, peguemos aqui Ah velho Vamos só pegar as três, depois que a gente pegar as três Ó, peguei mais um, só que não contou Agora a gente pega a munição aqui Ai caralho, é difícil aqui véi Barra cinco Quando eu não preciso acertar, eu acerto né Será que foi mais um? Vamos lá Aí peguei a munição aqui Opa, vem cá, vem cara, vem Vem cá morrer, vem Ó o cara aqui Volta não, volta não Deixa eu te matar a desgraça, sai daqui Tem que pegar a munição do chão Aqui, peguei uma Sai Ai, caralho, é muito difícil véi É muito difícil sair daqui Cadê a munição véi? Vamos voltar esse cara Vamos voltar esse cara Ai, ai, o cara tá vindo atrás de mim véi Vem Caralho Tem mais uma bala Mais uma Caramba, vamos pegar ali A série não era isso aqui tá galera Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero liberar a camuflagem véi Depois que a gente liberar a camuflagem a gente vai jogar na moral aqui E vai tentar ganhar Ah Morri mais uma O cara me voltou, desgraçado Aí, vem cá, vem cá Ah, mataram meu amigo Vem cá Acho que falta um só véi Vem cá filho Vem cá morrer pro tio mestre Errei O problema é que tá duas barras também Aí fode né Ai Caralho Caralho 4 barra 7 Será que eu não vou conseguir véi Eu quero terminar hoje isso aqui cara Sai daqui Ah, não vai véi Não vai Olha, não vai Não vai Sai daqui desgraça Por que que eu tô duas barras cara O roxinho aqui pra gringo né cara Só tinha BR na sala Peguei Sai daqui Ó o cara quer me voltar aqui Ah Velho Não Se nós conseguirmos pegar ouro dessa A gente vai jogar mais uma só pra Estreiar a nossa gold aqui na faca balística meu garoto Vamos lá Vamos lá Falta um ki ou dois véi Um ki ou dois cara Aí Pegamos Pegamos Boa Até que enfim Agora vamos jogar na moral Agora vocês vão ver como é que se mata de crossbow Eu treinei bastante de crossbow Peguei minha crossbow gold ontem Ó Peguei mais um vagabundo Se eu tivesse treinado com a crossbow E tivesse gravado aquele episódio desafio Talvez eu Eu saísse melhor cara Porque eu treinei bastante Ah velho Pegou Pegou Boa moleque Agora a gente tem que ficar positivo Ficar positivo Eu quero agradecer os inscritos aí Que vieram jogar comigo Eu não pedi Eles não tão dando kill Como vocês tão vendo Foi difícil Eu morri pra caralho Tava negativo Vou chamar eles pra jogar um TDM depois E nós Ah velho E nós testar Nossa faca balística gold Tentar não ficar negativo né velho Tentar não ficar negativo Opa Vai vir o cara lá ó Toma Toma vagabundo Toma vagabundo Não pegou Ai caralho Errei Vamos lá velho Vamos lá Vamos matar esse cara aqui Ah não pegou Caralho Pegou 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 Boa moleque Tamo em segundo Tamo em segundo Vamos matar um pouquinho na faca Aí boa moleque Agora é só matar filha Agora quando é só matar Vocês Morre desgraça Morre Ah velho Ah boa Pensei que ele tinha me voltado Olha o cara aqui de costas Olha o cara de costas Toma na bundinha rapaz Ai meu Deus Matei mais um Toma em primeiro Toma em primeiro Quando eu tô jogando sério Os cara Morre Já tô Ó Já tô positivo Já tô positivo Peguei o vagabundo ali Moleque Ai Errei Peguei 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 Sai daqui Sai daqui O cachorro começou a A chorar ali Chora não Cachorro Ah desgraça Velho Vá A partida já tá acabando Tô em primeirão Terminei em primeiro 17 barra 15 Consegui pegar gold Cara Essa era o objetivo Agora a gente vai jogar A partida de Team Deathmatch Vamos ver aí A final kill Então era isso Vou dar um corte Vou procurar a partida TDM aí com os inscritos E já volto Guardem aí Voltamos aqui galera Mapa no quintal Cara Tô com os inscritos aí Vamos ver se os inscritos Vão representar aí Véi Eu vou jogar de faca Vamo lá inscritos Representem aí Cara Deixa eu só mutar Os parceiros aqui Aí Bora lá Conexão tá no talo Vamo lá Matar na faquinha Aqui Na sabedoria Vamo tocar isso aqui também Ó Pegou o cara ali Opa Tem cara aqui ó Tem o cara Morre Desgraça Não morre cara Tu não morre cara Já pegamos o segundo aqui Vamo lá Tem um cara aqui em cima Opa Não tem não Ele tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Matei mais um e morri cara 3 barra 1 Bora lá véi Bora lá Os caras vão nascer aqui Que eu tô ligado Erreu Errou 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 Peguei Peguei Ai Vamo lá véi Vamo lá Os que tão representantes Tá ganhando aqui Eu também tô matando bem Opa O cara passou aqui correndo Vem cá Vem cá cara Vem cá cara Vem cá cara Camper Camper Matei 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 o camper Sai daqui véi Tem dois ali cara Não velho A gente já tá perdendo Vamo lá time Vamo lá Tem um inscrito que tá 0 barra 3 Representa aí cara Representa Representa Vou tocar aqui a parada aqui Ó Vai que cola Vagabundo aqui Ó o cara tá campeando aqui véi O cara tá campeando aqui filho Mata ele Matei Boa moleque Vamo lá Tá empatado Tá empatado Essa aqui galera Essa aqui que é a série galera É a frenet Ai carai Camperando O bagulho é frenetics Na primeira lá Não foi tão frenetics Porque eu tava tentando Pegar a parada também né E vamo pegar esse cara aqui véi Cadê ele Opa tá aqui Toma aí véi Toma cara Tô jogando muito véi Tô jogando muito Toma Toma Só pra deixar de ser camper Vagabundo nas costas aqui também Toma véi Vamo lá Vamo pegar o EV pra ajudar o time cara Vamo pegar o EV pra ajudar o time É o cara de 2 aqui véi Meu Deus Matei Matei Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Não tá mais Me matou Eu tô 10 barra 5 cara Vamo lá time Vamo lá time Representa aí time Estamos ganhando Estamos ganhando Eu estou jogando de faca E tô matando mais que todo mundo aqui moleque Tem um cara aqui Tá de SPG Camperando Caralho Os caras camperam até de eu jogando de faca véi Que isso O cara aqui nas costas Droga Ah o cara me enganou Pensei que ele ia passar correndo lá Vamo lá time A gente tá perdendo time Tá ganhando Tá ganhando Tá perdendo de novo A partida tá frenetic Tô Ah mentira Que mentira velho Vamo lá véi Tem um Escrito que tá representando ali Cara Soltaram o EV Boa moleque Vamo tocar essa parada aqui ó Não colou Não colou Ó o cara aqui Ah Agora eu comecei a morrer 10 barra 9 cara Tá voando Sai daqui cara Vamo tocar essa parada lá Ó o cara aqui Toma aí Só pra deixar de ser boneco Vamo pegar Vamo pegar o vagabundo Puta merda Ia pegar os caras pelas costas O cara do nosso time tá representando Soltou o Light na Strike Empatou a partida Esses caras do time são muito camper São muito camper Foge 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 Caralho Caralho Que lag é esse meu garoto Morre Toma Toma na faquinha Só pra deixar de ser boneco Tem dois camperando ali Foge daqui velho Foge daqui velho Caralho Olha aqui o cara Morreu Toma Tem mais um vagabundo aqui Ó vai morrer nas costas Vai morrer Só pra deixar de ser camper Só pra deixar de ser camper Tem mais um aqui Peguei o Heavy Não Eu queria pegar meu passaralho Cara A gente tá ganhando galera 15 barra 11 Vamo lá galera Essa aqui é a frenesidade da série Essa aqui é a graça do bagulho Essa aqui é a graça do bagulho Vamo lá time Falta pouco time Vamo pegar os vagabundo pelas costas aqui Pra nós ganhar velho Tem um cara camperando aqui Esse cara é muito camper Esse sinistro Tem mais um camper aqui Campera não Que eu mato de faca moleque Campera não Que eu mato de faca moleque Campera não Que eu mato de faca moleque Ó o cara ali Me viu Me viu Será que Tô vivão Tô vivão Tô vivão Matei Eu quero pegar o passaralho cara Passaralho velho Ó o passaralho Nossa velho Tô em primeiro de faca velho Falta um kill Boa moleque O Gabriel escrito representou Cara Ó os outros escritos ficaram negativos Mas tá bom Muito obrigado pela presença de vocês galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a ligação Do vídeo E do canal E você que não conhecia a série Cara A série é essa aqui galera É muito frenetics Na primeira partida Eu tava tentando pegar gold Mas infelizmente Esse aqui é o último episódio De nossa série E espero que vocês tenham gostado Vocês que não conhecia Beleza Talvez eu traga mais partidas de faca Mas a nossa série aqui Estamos encerrando Beleza Vamos voltar aqui Agradecer os inscritos mais uma vez E eu vou me despedindo por aqui Beleza Falou Até mais E... Fui E aí E aí Tchau, tchau.